Música 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 S Eve,かも! Pai! Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, E não é ser, mas é, mas é, mas é, mas é, mas é, mas é, mas eu não sei. E não, eu não sei se eu não. Só tem que ir, só tem que ir agora, só tem que ir, mas é. Beijo! Só em vocês, subindo mais, só em vocês. Minha vida sem você, de cara sem você, de cara sem você. E a dor E eu te 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 Seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Da minha mente, a minha mente, a minha mente O que você não faz, porque meu coração ainda é seu Não pode ser, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Não pode ser, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Vamos saltar, vamos saltar, vamos saltar Seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Não pode ser, seguro meu Deus, eu não falo Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Eu não falo, deixa eu, seguro meu Deus, eu não falo, deixa eu Deus abençoe, muito obrigado pela receptividade. Fiquem com Deus. Viva de calor! 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 Música 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 Música